Ah, pegou no meu machucado, fiado do céu! Que? Pegou onde? Pegou no meu machucado. Salve, Maroteixo! Estamos aqui para mais um vídeo, mano! E antes de começar esse vídeo, rapaziada, deixe seu like aqui, se inscreve no canal, já vai compartilhando com seus amigos, rapaziada! Arrebenta um likezão, mano! Mil likes aqui embaixo, mano! Se inscreva no canal e não esqueça de comentar muito aqui embaixo, mano! Tá ventando um pouco aqui na pista, mano! O vídeo de hoje vai ser muito diferente, temos uma ideia muito nova, inovadora! A gente já vai explicar para vocês, vocês vão gostar demais! Então arrebenta o like se você já quer parte 2, mano! Para quem lembra, mano, do 5 tentativas, esse quadro novo aqui no canal vai funcionar do mesmo jeito, mano! Só que vai ter uma diferença, que vai ser o quê? Vai ser um gamezinho de skate com 5 tentativas! Como assim game com 5 tentativas, rapaziada? O meu irmão vai me desafiar a mandar uma trick! Por exemplo, ele me desafia a mandar o flip! Eu tenho 5 tentativas para acertar o flip, rapaziada! Se eu não acertar, eu venho com uma letra! E é assim que funciona, mano! Lembrando, rapaziada, vai valer tudo, qualquer tipo de manobra! Eu posso desafiar ele a mandar um bunge no corrimão! 5 tentativas para ele acertar! Se ele errar, letra! Então já vamos começar, vamos logo para o Joaquim Paul, mano! Vamos começar esse game aí, vamos ver o que vai dar! Lembrando, rapaziada, a gente vai fazer tricks que a gente tem um pouco na base, a gente não vai mandar nada impossível! Eu vou pedir para o Gabriel mandar 540 big spin, 540 flip, vai evoluindo aos poucos! E também as tricks para vocês aprenderem aí, não querem fazer um gamezinho, vocês vão estar aprendendo essas tricks aí para botar na base! Então vamos para o Joaquim Paul e vamos ver o que começa esse gamezinho diferenciado! Então, rapaziada, vamos para o Joaquim Paul aqui para ver o que é que vai começar! Ganhei, eu começo, eu começo! Tá aí, vai desafiar a trick aí! Então, vai me desafiar qual trick? É o flip na 45! Ixi, flipão na 45! Skate, vamos lá! Rapaziada, flipão lá na 45 lá, ó! Vou tentar dar um zoom aqui para focar lá para vocês! Flipão, 5 chances para mim lá naquela 45! Vamos ver se vai sair! 5 chances, mano! Vamos lá! Aê! De prima! De prima! Então vamos do quê? De quê? Vamos te desafiar para mandar aquele frontside 180 na pirâmide, vai? Vai! Vai, então vamos, então! Desafiado, frontside 180, 5 chances! Vai lá! Ah, braço! Meu máximo! Pegou! Qual trick agora, mano? Eu vou te desafiar o Rio Flip no solo! Vamos de Rio Flip! 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 tá moleque tá lá mano tá lá e o flip no solo agora eu vou te desafiar a mandar aquele fake 180 na pirâmide vamos ver se tu vai dar conta dessa na pirâmide então é cinco chances em cinco chances para o fake 180 e vamos ver o que é que vai levar essa tá já vou ensinar aqui sim aí ó agora é só dá ali só dá a repete vai lá de novo de novo vai ficar mais bonitão vai lá vai lá que eu sei que consegue a週 aí a a a e ah e e e e em e e Games Já era! Agora a próxima pick, mano, vai ser o Fake Big Spin, mano. Eu sei que tem facilidade pra mandar uma pirâmide, então vai ser na 45, mano. Na 45, mano. Lá naquela 40... Nunca mandei lá, mano. Vamos tentar. Cinco chefs eu tenho, né? Cinco chefs, tá. Partiu, então. Primeira tentativa. Já foi, hein, mano. Agora tem mais quatro tentativas. Vamos ver o que vai dar. Caralho, corre, 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 meu Deus do céu. Não, Junior, Junior. Ô, Junior, vai se machucar, mano. Foi duas, hein. Foi duas, vai. Falta mais três, mano. Ah, quase, quase. Vai aí, vai aí. Agora vai, agora vai. Vamos lá. Eu nunca tentei mandar aqui, mano. Ah, é a última, mano. Que isso, cara. Vamos, vamos. Representa. Vamos lá, mano. S? Letra. S? Primeira letra, S. Mas eu acerto, mano. Acerto. Tá certo. Acerto, mano. Vou te dar uma bônus. Não, não. Tá mais valendo. Ah. Mas eu vou mandar aqui, viu? Vai lá, então. Ah, mano. Desafia. Quero rock no bowl. Rock no bowl. Rock no bowl. Rock no bowl. Mackzada. Vai outro, outro que eu não peguei. Manda outro que eu não peguei, mano. Ha, 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 ha. Gangorra. Já era. Gangorra. Mano, eu vou querer que tu mande noze aqui, mano. Aqui, ó. Mandar nozezinha e sair bem de boa. Só engatar. Só engatar e sair, mano. Uma suavezinha. Cinco chances. Cinco chances. Faz tempo que eu não mando, então vamos lá. Cinco chances. Pode ir. Vai lá. Ah, de prima. De prima, mano. De prima, mano. Já me desafia, já. Já vem meu desafio. Já vem meu desafio. Varear o flip na pirâmide. Na pirâmide. É, quero ver. Essa é tu sabe. Tu sabe essa trick, então eu quero ver. Vai lá. Vou lá, então. Agora vai, né? Vai lá. Cinco. Passa de prima. O vou lá. Ô,edo. Mano, é só eu vou ficar em cima do skate, mano. A última, hein? Günxy賽y. Günxy賽y,cyовой. GünxyAy tarde. Günxy賽y, Günxy resistente. Günxy賽y, Günxy賽y. Esse contra esse. Ih, mano! Quero um... Chove de fake big skin na pirâmide, mano. Chove de fake? Chove de big skin. Aqui, de fake? É, de fake. É, de fake. Vamos dar ali. Vamos dar ali. Ah, moleque! Saída errada. Saída errada. Não gostei da minha saída. Vai de novo, então. Ah, agora sim. Deu? Já é. Aqui quem tá falando é Luan Gameplay. Tô zoando, rapaziada. Agora eu vou desafiar você que tá atrás das câmeras a mandar NoComply180. Uma trick que eu sei que você vai conseguir. Agora, né? Então, 5 tentativas para NoComply180. Perfeito, perfeito, mano. Perfeito. Primeiro, hein? Ah, moleque bravo. Mano, agora eu vou desafiar o... Health Cab Hill, mano. Na pirâmide? Na pirâmide. Ai, trickzinha chata de pegar, mano. Quero mais o Kevin Hill. Mas eu acho que em 5 chances vai. Então, vamos dar ali. Na pirâmide? Aêêêêêêê! Então, mano, o próximo desafio agora pro Gabriel, mano. É o Fake Pop na pirâmide. Fake Pop Show, viste, quero ver se ele vai me dar conta dessa trick. Eu sei que ele manda, mano, eu sei que tu manda, eu sei que tu manda. Ah, faz tempo que eu não mando, né? Ah, mas vai sair, vai sair, vamos lá então, vamos ver se sai ou não sai, vamos lá. Ah, moleque, de prima, mano, daí tá muito fácil, tá muito fácil esse game de prima se acertar as tricks, mano. Boa, boa, vamos lá. Agora tu vai me desafiar qual? Pega leve, não, pega leve, hein. Eu quero um fake, não precisa de um fake na frente. Aqui, mano. Ah, mano. Ah, mas essa é a trick que eu gosto, mano, mas não sei, vamos ver. Pisquita na canela, hein. Ah, tá lá. De segunda, hein. Tá bom, tá bom. Girou um pouquinho, não girou perfeito do jeito que eu queria, mas tá bom, mano, é isso aí. Mano, agora eu quero te desafiar, health cab na pirâmide, mano, health cabzinho. Na pirâmide? É, bem suave, essa daí eu sei que tu consegue, mano, cinco chances, health cab. Feitão. Nossa, vou subir de óleo nessa caixa e descer de 180. Mano, vou te desafiar, vou subir de óleo nessa caixa. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Essa caixa aí, ela é fina. Ela é fina. É ruim, é ruim se arrumar, mano, em cima dela. Vai dar de lugar. Valeu. Valeu. Valeu então. Chega. Ela é fina aqui, mano. Ela é meio fininha, tá ligado? Não faz ajeitar. Olha o skate, cara, bota o skate aqui, ó. Até o cara se ajeitar é meio ruim. Mas é isso aí. Isso aí foi então. Foi. Mano, agora o negócio vai mudar, mano. A gente vai ter só três chances, porque senão o vídeo vai se alongar demais. E eu vi o Gabriel tentando mandar variar o double flip. Então eu quero variar o double flip. Vai lá. Vamos apelar, mano. Vai lá o double flip. Ah, daí apelou, né? Eu vi tu tentando, mano. Eu vi tu tentando. Então vai lá. No solo ainda. Vai lá o double flip. Nunca acertei, mano. Uh, girou, hein? A última, mano. Ah, barbado. Ah, não foi, não. SK. SK, é. Agora me desafiar qual trick? Eu vou desafiar o fake 360. Fake 360. Fake 360. Na pirâmide. Na pirâmide. Beleza. Faz tempo que eu não mudar essa trick. Vamos falar. Uh, quase de prima. 300, hein? 300. Ah, não. É a última. Vai, é a última. Ah, quase. Já era. Mano, se fosse 5 eu acertava, mano. Vou mandar uma bônus, mas não tá mais valendo. Vai sair, quer ver? Ah. Olha ali, mano. Ixi, doeu, mano. É isso que dá quando o cara vai tentar pular uma pedra e escapa o skate, mano. Nossa, mas tá doendo. Deu ruim. Deu ruim. Mano, agora o desafio é simples. Tem o zinho no bowl lá, ó. No bowl? Essa eu sei que tu domina. É, essa eu sei que tu domina. Vai lá. Então, pronto. Ah. Já era. Qual o próximo desafio pra mim agora, mano? O meu desafio é o fake flip no sol, então. Vai lá, então. Vou mandar essa. Olha aí, rapaziada. Nossa, você tá tremendo. Olha o pé tremendo. Vai tá tremendo, tremendo. Vai lá, então. Primeira tentativa é 3 chances. Ah, moleque de prima. De prima, mano. Saiu. Tá lá, agora eu te desafio com o flipão. Flipão? Flipão, mano. Vai lá. Então vai, então. 3 chances. Ah, pegou no meu machucado. Piado do céu. Que? Pegou onde? Pegou no meu machucado, mano. Ah, mano. Dói. Bem no ossinho, mano. Quem anda de skate sabe. Uma já foi, mais duas. Tá até com medo de mandar, né? Tô com medo de mandar, mano. É a última. Dá medo, dá medo. Dá medo. Dá medo, né, mano. Tá machucado. Ixi, mano. Ali, ali. Pô, mas tá doendo. Eu não tô sentindo mais meu pé. Eu vou perder o pé. Então, 3. Tá, vou desafiar o health care flip, mano. Beleza, então. Na pirâmide. Pega leve comigo, hein. Aham. Vai, vai, vai. Ah, moleque. Ha. Daí sim, hein. Já me desafia, já me desafia. Tá lá, health care bi flipeira na pirâmide. Mano, agora que eu vou desafiar aquele fake variel flip. Fake variel flip. Fake variel. Fake varielzinho flip. Tá lá. É, mano. Taúcio. Ele tá com o pé machucado pra caralho. Trouxe o pé. Tá foda de mandar. 3 chances, vai lá. Tá girando, mano. Não, mano. Tá foda, tá foda. Vai aí, vai aí agora. Mais duas. Vamos lá, meu. Ih, já era. SKA. E o medo de pegar num apicatinho. P. Num apicatinho. Ha ha. Ha ha ha. Oh, mano. Um curativo. Curativo, mano. Machucado. Olha ali, mano. Ai, mano. Que torção fodida. Tá, vamo lá, então. Vamo, então. Vamo, então. Mano, tu me mandou mandar uma manada de flip pra mover assim, né? Ah, vamos desafiar o dobro flip na pinete. Deboi flip? Tá, vou lá, então. Tá bom? Vai. Duas chances já foi. Duas chances. Ah, quase. Já era. Já era. Ah, mano. Agora eu te desafio. Agora eu te desafio. Vou te desafiar. Aquele alizinho de beck na pinete. Alizinho de beck? Olha de beck. Mano, se tu conseguir, né? Tá dando pra ver, mano. Chatão, chatão. Vamos lá. Ai. Deu. Deu, deu, deu. Encerrou. Não dá mais, não dá mais. Fala pra perda a câmera, mano. Desiste, desiste. Desisti. Beleza, então, mano. Terminado. É, mano. Não dá mais, não dá mais. Ô, mano. Ele se machucou. Foi tentar pular aquela pedra ali, né? Aquela pedra lá, mano. Daí tem uma bica. Olha aqui a bica. Ô, e dele com o pé não chegou a filmar, mano. Aqui, ó. Tem um pouco de vento e tal. Olha aí, mano. Olha aqui essa ponta aqui, mano. Olha aqui essa... Nossa, você tá enredendo aquela... Pequena, mano. Não tô brincando, né? Tá vendo muito. Então esse foi o vídeo, rapaziada. Esse foi o vídeo. Vamos finalizar o vídeo. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. O Gabriel não aguentou o game aqui, né, mano. Tô no seu pé, se machucou. Mas se vocês querem... Não se acha, tá? Não se acha. Não, não tô me achando, mano. Se vocês querem parte 2, mano. Arrebenta o like aqui, mano. 1000 likes pra ter parte 2 desse vídeo. Porque foi um vídeo trabalhoso. Então, 1500 likes, mano. 1500 likes. Mano, você não sabe o quanto que foi cabalho desse vídeo. E ele acabou se machucando, né, mano. Não deu de terminar. Devo, deu de terminar só. Tu podia ter acertado o trick, tu acerta, né? Pois é, mano. Então esse foi o vídeo. Arrebenta o like. Não esqueça de ir lá na CB Skate Shopping e usar o nosso cupom WBLACK e garantir aquele desconto lá. Tem skate montado, shapezão, maple. Tem tudo, mano. Então, até o próximo vídeo marotejo.